Oi, oi, mulher! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou começar com vocês... É um vídeo de novo de fashion aí, que vocês estão curtindo. Mas eu tô colocando várias coisas dentro do meu dia aí pra compartilhar com vocês. Como a gente não começou lá dentro ainda, meu amor, tá mexendo aqui na hortinha. Quem não sabe do que eu tô falando, vou deixar o link aqui pra vocês assistirem do último vídeo que a gente gravou fazendo uma hortinha aqui em casa, tá? E aí vou mostrar pra vocês como que já tá, gente. Já mudou muito aqui, tá? Nesses dias que vocês passaram. Então eu vou compartilhar agora e já tá até fazendo uma outra parte da hortinha aqui. E aí tá bem legal. Ó, aqui já tá pra ver alguns pontinhos verdes, né? Que já tá crescendo. E olha como que tá, gente. Ó, esse aqui é o nosso pezinho de alface. Lembra que eu disse pra você que ele disse, né? Na verdade, que depois quando brota a gente tem que replantar de novo. Então ele já replantou, olha. E deu um espaço assim, mais ou menos, olha, de cinco dedos pro alface ter espaço pra crescer, tá bom? Então esses aqui são os pezinhos de alface. Pra cá, olha, a gente já tem as salsinhas, tá? Olha que gracinha, gente. Vou focar bem de pertinho pra vocês verem. Que tá dando pra ver até a folhinha da salsinha já, ó. Pra vocês terem uma ideia, ó. Olha aqui que gracinha. Ó, e também foi algo que ele replantou, tá bom? Então vingou a salsinha, o alface e a cebolinha, tá? Ó, a cebolinha tá aqui, ó. Os jaminhos bem pequenininhos. E ali ele já tá fazendo outro canteirinho, ó. Ele resolveu plantar mais algumas sementinhas ali. Tá vendo? Agora que a gente já terminou lá de cuidar da hortinha, né? Vocês viram como que ela tá linda, né, gente? E aí eu vim pra dentro, né? Pra cuidar das coisas dentro de casa. E hoje o maridão vai trabalhar à noite, então ele vai me ajudar muito, né? Ele vai lavar o banheiro pra mim e as varandas. As crianças vão limpar o quarto deles, né? Também vou filmar pra vocês. E eu vou começar aqui por hora, né? Pelo meu quarto, que é o lugar que eu sempre começo aqui nos vídeos. Então eu vou trocar roupa de cama. Vou colocar roupa de cama limpinha e cheirosa. Vou compartilhar com vocês toda essa nossa faxina em família, tá bom? Eu espero muito motivar vocês do outro lado. Então já avalia nosso vídeo aí deixando muito like pra mim, mulher. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá que eu vou deixar aqui abaixo pra você ir lá e me seguir. E conferir que lá eu atualizo vocês de tudo todos os dias, tá bom? Então vem que vem, mulher, pra mais um vídeo aqui nesse canal, né? Bora lá! O chão nesse quarto tá um pouquinho bagunçado, né? Vou trocar essa roupa de cama. Ali eu já coloquei ali a coberta, né? Ali na janela que eu sempre faço isso. E aí a gente vai lavar aqui esse chão. E aí a gente vai lá. Se inscreva no canal. 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 Já terminei de limpar meu quarto, tá? Tá tudo limpinho, bem cheirosinho. Fiz uma caminha bem simples, como eu falei com vocês. Porque, meu amor, a gente tá trabalhando à noite, né? Então, eu não vou passar a maior parte do dia dormindo. Então, eu não preciso fazer aquela cama toda elaborada. Porque a cama não vai ficar forrada. Então, eu botei uma roupinha de cama bem simples mesmo, tá? E aí, agora, meu amor vai lavar o banheiro pra mim. E eu vou filmar pra vocês. E aí, agora, meu amor vai lavar o banheiro. E aí, agora, meu amor vai lavar o banheiro. E aí, agora, meu amor vai lavar o banheiro. E aí, agora, meu amor vai lavar o banheiro. E aí, agora, meu amor vai lavar o banheiro. E aí, agora, meu amor vai lavar o banheiro. E aí, agora, meu amor vai lavar o banheiro. Mas, agora, meu amor vai lavar o banheiro. E aí, agora, já tá limpinho. E aí, a gente vai pro quarto das crianças. Que a gente sabe, né? Que a gente vai botar eles pra arrumar essa bagunça. Porque, tá uma bagunça total. Tchau. 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 Prontinho aqui também, olha, tudo limpinho, tá, ó. Roupinha de cama trocada, eles organizaram aqui onde fica as roupinhas, olha. Tá tudo limpinho mesmo, chão brilhando. Agora que eles já terminaram aqui de limpar o quartinho deles, tá tudo cheirosinho, roupinha de cama ok. Agora eu vou pra sala, pra cozinha, gente, onde se concentra a maior parte da bagunça. Meu Deus, tem muita bagunça lá pra organizar e eu vou continuar dividindo com vocês aqui, tá bom? Pronto, gente, ó, aqui na cozinha, olha que zona que tá, mulher. Ô, meu Deus, muita bagunça, né, pra gente organizar. Aqui na sala também, olha, tem algumas criancinhas de férias aqui no chão da sala. Oi. E olha quantas bagunças, gente, a gente vai organizar tudo. Pelo menos a louça aqui tá lavada, né, só vou ter que guardar. E aí, olha, tá assim, nesse nível. Olha o fogão, gente. Meu Deus, tá muito bagunça. E aí, olha, tá muito bagunça. Tchau Tchau Bom gente, pra essa faxina pesada que eu vou dar aqui na cozinha Eu vou contar com a ajuda desse equipamento aqui Que é a escova multi limpeza Bush 5 e 1 Que vai me auxiliar aí na limpeza bem pesada que a gente vai dar aqui nessa cozinha E tá precisando Nesse equipamento, gente, ele é a base de pilha, tá? Eu coloquei aqui 4 pilinhas dentro dele E a gente encaixa, olha Ele aqui dentro, ó E ele vem com esses dois chupinhos de escova, tá vendo? Eu acompanho você aperta, ó Ele gira, tá vendo? E aí vai me auxiliar Então ela vem com essas duas buchinhas Mais essa capinha que eu acredito que é pra dar brilho, né? E aí a gente vai usar junto, tá bom? E eu vou compartilhar com vocês Bora lá Ó, e a primeira coisa que eu vou limpar, gente, são essas cadeiras Olha, elas são branquinhas, né? E olha como é que elas estão bem sujas Elas estão uma vergonha, né? E aí eu vou usar o produtinho que eu já uso aqui em casa, tá? Que é o SIF E vou contar com a ajuda desse aparelho aqui, ó Pra gente deixar tudo bem limpinho I don't think we got enough time To sort out all the fights To sort out all the lies Oh, baby, yeah Olha, gente Gente, o resultado é 100% eficaz Olha como ficou bem limpinha, gente Tá bem limpinha a cadeira Ela tava muito suja E aí agora a gente vai limpar as outras, olha Do mesmo jeito que a gente limpou essa Tá bom? I'm letting you go This time I know it for sure Just thought I should let you know Yeah, no, no, it's no more, no I got so high on a low That's when I loved you the most Now I thought I should let you know Yeah, no, no, it's no more, no I really thought we had it covered Was gonna patch up all the scars But we smashed up all the parts Oh, na, na, na Always knew that you were stubborn But didn't know it'd be so hard To figure out who you really are I guess our dreams fell asleep There's no passion in the comatose Baby, going down, 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 down Baby, going down, 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 down Tried so hard to stay afloat Yeah, we keep moving like the river goes Baby, going down, 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 down Yeah, yeah And I thought it's time I'm letting you go This time I know it for sure Just thought I should let you know Yeah, no, it's no more, no I got so high on a low That's when I loved you the most Now I thought I should let you know Yeah, no, it's no more Without now, no us no more Without now, no us no more Without now, no us no more Tchau 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 Seja Me ajudou, né? Aqui na limpeza pesada da casa. E eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês que se sentiram interessada em adquirir esse produto, tá? E ele é 100% eficaz. Vale a pena, de verdade. Eu amei compartilhar com vocês ele aqui no vídeo, tá? E me ajudou muito, querendo por exemplo ficar naqueles fregas, frega que a gente fica geralmente, né? Facilita muito o nosso dia a dia. Então eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês conhecerem um pouquinho do produto. Se vocês quiserem adquirir também, através desse link, vai estar aqui no box de descrição pra vocês, tá bom? E agora continuamos com a faxina, né? Porque agora eu preciso lavar o chão, né? Depois de tudo limpinho, agora só me resta lavar o chão. E agora eu vou deixar 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 o chão. E se você gostar. E agora eu vou deixar o chão. E agora eu vou deixar o chão. Tchau